E muitos covers pra se trabalhar A gente tem a Inko com excelente posicionamento ainda Mas a influência vai chegando E o boy tá por ali A safe fecha pro norte Então as equipes que estão em trocação vão poder continuar nesse cover ainda Nossa, a Inko tá big também Ah, é a Inko A Inko também A outra equipe que tava ali do lado Que eu esqueci qual era Cara, a real é que cada um torce pro teu time E depois se teu time tiver bem, tu torce pros outros BR Ah, é bem isso É isso Então ó, vemos a situação lá No sul de pecado Tiro pra todo quanto é canto É report, report aqui das batalhas, dos confrontos Jaguar pela parte sul Buluc pela parte sul também Pode ser uma entrada ali da safe pra eles A IG acabou de perder um dos seus jogadores Mas pela parte noroeste dessa safe Tá muito conturbado Sudeste dessa safe Aqui tem três equipes E a Jaguar pode fazer participação A Influence Age que desistiu de parece que ia avançar no último player da Kibra Rise Ou não encontrou Ah, não encontrou assim Nossa, sabe o que eu falei? O futebol não funciona desse jeito? Mas aqui não tem bola, né? Nossa, fiquei chateado até que você faz Ó, que magrelinho Futebol é outros 500 Aí é triste Nossa, e o chat spamando Futebol é tradição Futebol é Bagulho histórico E motivos e motivos Se você torcer pra um time Aqui A gente tem que torcer pro bem do nosso cenário, velho Se o nosso cenário fosse um bagulho estruturado Igual lá fora é Igual na China, por exemplo Aí tu poderia se matar pelo teu time Apesar que você não ganha nada por isso Mas Mas tu poderia se matar Mas como o nosso cenário ainda é precário A gente tem que torcer pro nosso cenário ser bem visto lá fora, velho E quererem estruturar mais aqui, né? Exato A gente não sabe o que pode acontecer Ah, sim, mas você também não gosta de tal time, tal time Exato Mas você não me vê comemorando quando o time morre Você não vê o farpando quando o time morre Eu fico aqui na minha, velho Assim, eu tava comemorando com a gente morrendo Mas você me entendeu Por quê? Tem um motivo É, mas você me entendeu Talvez eles comprem esse fight Já tem uma certa informação Por conta das smokes Dos arremessáveis Que a equipe do Abuluk trabalhou E o mafioso vai fazendo meio que um flanco, né? Ele vai tentando pegar um pixel diferenciado Pra encontrar os jogadores adversários Bom, Luke tá full Info tá full E G Tem três Tá seto, tá full Nossa, é só limpar o bloco Nossa, que flanquinho, hein? Ah, o mafioso tá jogando demais Vamos lá O nome dá sete na Super Império América, velho Na última também, né? Três kills no mafioso Pior que a progressão dá certo Tá muito boa, hein, velho Se ele limpar esses caras Ele tem o morro da frente pra trabalhar E a negativa da Inco Pra jogar depois Não foda-se Caraca, pegou a granada ainda Volta pra esquerda essa safe, velho Tá bom, tá bom V2 tem que votar PQ tem que sair dali Tá bom Ah, que nervoso A luta pra safe tá, né? Não tá Mano, é final já Porque a PMPL Meca não tem fase de grupo Ela é quatro dias seguido e já era Então é basicamente uma final de quatro dias, pô Então sim, é final já Tem mais dois dias Pô, tô comendo uma batatinha assada, velho Nossa, que tal o cheiro Pô, pode influenciar essa situação Tanto da Influence Raid Quanto da equipe da Alpha 7 Na hora de entrada da safe, né? Porque eles têm um posicionamento um pouquinho melhor, né? É, pode acabar participando sim Pra jicanas, equipes brasileiras Mas vamos ver se eles vão Ó, a Xtreme tá inteiro com um quarto, velho Quantos pontos tá a 7 e a Inko? Eita! Caralho Caralho Nossa, o que é isso? Não sei também Ah, o Beckerzinho que explodiu junto Ah, explodiu o Jaguar O que que tá acontecendo? Explosão A Inko explodiu dois Jaguars agora Que isso? Que isso, Jaguar? Boa, Mitko E agora a equipe da Lopes Sports Que tá fazendo participação Deste top 6 Nós temos Equipe da Lopes Sports E a Alfa 7 E a Influence Raid, Caia É quase todos os BR aqui É isso aí As equipes brasileiras chegaram com tudo Nesse finalzinho de partida Vamos ver se eles vão Conseguir Mas a possibilidade é que sim Caraca, só botou a rádio Jogadores vivos apenas E eles não estavam com o melhor posicionamento Como a gente já tinha mencionado A única equipe brasileira Que caiu um pouquinho mais cedo Foi a Ryze Mas eles garantiram Pelo menos 4 pontos de kill O Mitko foi encontrado agora Pelo jogador da Alfa 7 Agora é normal A gente vai ver muita trocação Entre equipes brasileiras Porque é a maioria Nesse finalzinho de partida Somos maioria Somos maioria também No campeonato 35% de representatividade brasileira Incluindo até o Arthurzinho Que tá na equipe da Team Kiss Melhor coisa Olha que maravilha O Brasil domina O Brasil domina também Aqui possivelmente Nessa queda É? A gente tem mais time brasileiro Do que os outros Você já ouviu? Sim, né? Um a mais Rouba aqui, rouba aqui Roubou, menin Roubou, menin Morreu a 7 Boa, alô Boa, alô Vamos, alô Nunca quis tomar Tanto banho de chuva Se ela não conseguir ganhar Essa queda Tu vai tomar banho de chuva? Eu falei que se tu tivesse 15 pontos Tu vai tomar banho de chuva Não, o Menei falou Se ela não conseguir ganhar É É É porque ele quer Ele quer Se ele ajustou Essa proporção É porque ele quer O Tio falou uma coisa Que é muito real, velho Isso é tudo, velho Eu sempre tento dar uma ajustada Pra ficar mais fácil, tá ligado? Aposta Vou criar um desafio Pra quem ganhar esse desafio Ganhar dinheiro Não, tá muito difícil Porra, hein, tu vai Tu quer desafio fácil? A Magarani foi explodido, velho Ah, não, Tiff É, mas a Lúcia já era Cupa do remake, né, Cabo O remake acabou com essa O terreno elevado absoluto Tá no nome deles Lúcia e Esportes No confronto direto Contra a equipe É, é tentar limpar Ai, gê Filha da mãe Abre o desgraço Desculpa, Ado Ai A saída de pecado aqui Que tá complicado Conturbado pra essas duas Equipes Lúcia e Esportes Causa dano Quase que sofre Aquela devolução importantíssima A Xala 600 de dano realizado A gente vê a situação Nesse round A equipe da Enco Que tá com 7 eliminações E 1.062 de dano Acho que a equipe Que mais conseguiu Abate-se entre os top Aqui, né, Caia? Ou não? Não Nossa, ali Tá rindo? Tá Ah, janela Meu Deus A Lúcia matou a ID Nem sei se foi a Lúcia Nossa, se a Lúcia Aguentar o top 3 Vou ficar muito feliz É, tem que finalizar a V2 O quanto antes Bom, pra não ter que tomar banho de chuva Ficar muita chuva, velho Nesse exato momento O top 4 é brasileiro 5 BR no Mundial Caralho É manter agora, velho Porque a Enco A Enco passou a A XS E entrou no top 4 Bora, Enf Morreu Boa, top 3 Caralho Que cara Do nada, Enf Começou a jogar muito hoje, velho Tá acontecendo, pô Ela tá em primeiro Vai distanciar pra caralho Agora da G Que acabou Enf campeã Nossa, mas se dá uma Meu Deus Falta 3 pontos Pra eu ter que tomar banho de chuva Aqui pode ser quem for A gente fica feliz De qualquer forma Porque é Brasil E é isso que importa A gente vai terminar o dia Com um frangão brasileiro Tá de olho Vitale ali Se a Lúcia É o campeão das Américas Eu piso meu cabelo de verde Tá tremendo Não, mas não pode ser mecha, não Tem que ser igual o Coringa Não, a cabeça Pintou teu cabelo de rosa Naquelas negócios lá atrás É, foi muito Isso aqui foi mecha Continui Mas se fizer meu cabelo todo Eu acabo com meu cabelo Só pra descolorir ele Ah, então Não pode É, pô É campeão da América Eu piso das regras É meu cabelo Se a Lúcia conseguir tirar Essa vantagem aí É um milagre, velho É, a gente chegou Depois dessa queda A gente chegou na metade da América Tem mais dois dias Tudo pode mudar ainda Aqui acabou São 12 quedas Nossa, mas se dá uma trocação linda Ali de inco E enfim Dá pra sonhar Vai, vai, vai Se mata Tem desgraça Não, e detalhe Tem que ser mecha mesmo Porque verde não sai por nada Depois Pinta de canetão Aham Faz aquele com água E papel crepom É, papel crepom É mesmo Aí dá pra pintar todo o dia Não Ô, mas essa é a cor verde A cor vermelha e azul Acho que tá mais difícil de sair O cabelo fica meio Então tu vai tatuar Tu vai tatuar Uma mãozinha fazendo L Aí vão achar que você é petista Ai, meu pai me disserda Aí chega um bolsonarista E dá um tiro nela Ah, petista É, acho que normalmente O coração é amarelo Então é isso Nossa Não Não Cai a cita Ah, mas aqui deu um Ah Se esportou Ah Mano Não é top 3 É, vamos ter que tomar banho de chuva Você queria, né Pior que não queria Mas eu ia ficar feliz Por ter que tomar banho de chuva Porque Era bastante pouco Nossa, tem o Vitale Não Que é nisso Do nada Se a infe ganhar Tem pique de novo Não tem? Tem mesmo O X1 É os 200 É o X1 Meu Deus Ih, foi mandando o pique Ai Já era O Lau perdeu Ganhou Perdeu nada, velho Jogou pra caralho Cadê o pique? Tem isso, Lau Tem mesmo, né Ah, dobradinho daí Não, e ainda teve um escudo ali, né Porque eu não vi quem Foi proposital aquilo, tá? Não, foi Foi, foi, foi Só que conseguiu pegar os dois Aí finalizou e matou o outro Que dia excelente pra influência E...